No show de 10 anos de apresentações no Brasil e América do Sul, Nakarrir Amarico comprovou sua inigualável capacidade de unir a arte à ética, do compromisso voluntário com a ação prática, da voz com a mensagem. Eu gostaria de que ela nos contasse sobre o início da carreira dela, né? Um brasileiro, Nikkei, era fan de Marico-san. Aí ele que pediu pra ela. O Brasil tem bastante Nikkei, Mihonjin, japonês, e eles não têm oportunidade de voltar pro Japão também. E você dá pra fazer show no Brasil? Como é que as pessoas reagem nas diferentes cidades e países que ela visitou? É tudo a mesma coisa entre os Nikkeis? É tudo a Brasil, né? Porque brasileiro gosta do japonês daqui, né? Então, quando ela canta música japonesa, já assim, a pessoa escuta com amor, né? Com amor. Acompanhada por um cesteto, grupos de várias entidades taiko e corais, Mariko fez um show intimista, de acordo com sua personalidade suave. Músicos que a acompanham sabem do seu extraordinário talento e carisma. O que você acha assim, Aysan, da técnica, né? Da interpretação da carreira Mariko? Ela tá num nível, assim, bem alto, né? Nossa, ela também não mostra o que ela tem de técnica. Ela não gosta de ficar mostrando, mas o que ela faz, aquele jeito bem suave e tal. Mas atrás disso, tem muita técnica impecável. Só que ela não quer ficar cantando alto, mostrando voz, agudo. Ela não faz isso, mas ela tem grave muito bonita, agudo também, muito suave, afinadíssima. É uma cantora maravilhosa. A temporada de Nakahira Mariko se estende por três meses. Raras artistas podem exibir um currículo tão extenso de shows beneficentes, com ação voluntária. Eu acho que é uma pessoa formidável, uma pessoa que tem um coração extraordinário, preocupa com os outros, né? Pelo bem-estar e a felicidade de pessoas menos favorecidas. Para nós é uma grande alegria ter uma pessoa tão importante ao nosso lado. Sim, sim. E fazendo um trabalho tão bonito e nobre. Em qualquer lugar, nas colônias longínquas do Paraguai, ou em qualquer cidade nos confins da Amazônia, Mariko entoa a sua voz, com mensagens de amizade e esperança aos corações. É sempre encantadora nos limites do sublime. Qual a emoção que você sentiu hoje? Deve ser diferente, né? Dez anos. Agradecimento é eterno. Nunca acaba esse agradecimento dela. Está super contente porque vários dias, vários meses, a organização preparou para ela. Então ela, desde agora, queria repartir de novo. A CIDADE NO BRASIL